Não há outro como nós Nosso Deus que está no céu Seu amor é tão real Ele morreu por mim Todo poder lhe foi dado Debaixo do céu Toda honra e toda glória Pertencem a Ti Não há outro como o nosso Deus Que está no céu Seu amor é tão real Ele morreu por mim Todo poder lhe foi dado Debaixo do céu Toda honra e toda glória Pertencem a Ti Tu és poderoso Tu és majestoso Não há outro igual a Ti Tu és poderoso Tu és majestoso Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Jesus está sentado Sob um trono de glória E os vinte e quatro anciãos Declaram que Ele é santo Santo Ele é o alfa O ômega Aquele que era E que há de vir Ele é o alfa O ômega O ômega O ômega O ômega O ômega Tu és poderoso Tu és poderoso Tu és majestoso Não há outro igual a Ti Tu és poderoso, Tu és majestoso Não há outro igual a Ti Tu és poderoso, Tu és majestoso Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Jesus Não há outro igual a Ti 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 Não há outro igual a Ti